Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Conversemos sobre um contrato muito importante, muito usado e muito cobrado em provas. Falemos sobre fiança. Fiança é uma garantia pessoal prestada por um fiador a um afiançado. Para entender bem fiança, precisamos ter fresquinho na mente toda a teoria das obrigações e toda a teoria geral das garantias. Sobre obrigações, já temos aqui um módulo inteiro tratando sobre isso, que começa nesse vídeo que está aqui no card. Sobre teoria geral das garantias, também já temos um vídeo aqui esmiuçando esse assunto. Está aqui no card. Eu preciso, preciso que você vá lá dar uma checada antes de vir aqui. Mas, supondo que você já manja um pouco de obrigações, ao menos, e que você já sabe um pouco sobre teoria das garantias, falemos agora sobre fiança. Olha, isso aqui é um credor e um devedor. Isso aqui é uma obrigação. Credor é quem tem poder de exigir, devedor é quem tem a incumbência de cumprir. Mas pode ser que esse credor não confie cegamente nesse devedor, não acredite que vai receber essa obrigação 100%. O que esse credor faz, então? Procura alguém, ou aceita alguém que vai dizer, se o devedor não pagar, eu pago. Olha só, pensa nessa frase. Se o devedor não pagar, eu pago. Essa pessoa que paga, cumpre a obrigação, se o devedor não o fizer, tem nome? É ele. Fiador. Então, o fiador, olha a palavra, fides, fé, acredita. O fiador paga a obrigação do devedor para com o credor, caso esse devedor não pague. Então, essa é a função do fiador. Ó, devedor, credor, obrigação. E aqui chega o fiador garantindo o pagamento. Então, essa é a pessoa que diz, se o devedor não pagar, eu pago. Note que o fiador só tem o lado ruim da obrigação, porque o devedor tem débito e responsabilidade. Temos um vídeo tratando sobre isso, elementos da obrigação. Débito é o que é devido, e a responsabilidade é a consequência do não pagamento. Agora, o fiador só tem a parte ruim, só tem a responsabilidade. Quer dizer, caso não haja pagamento, então a responsabilidade é dele. Então, fiador, portanto, nós podemos dizer que é uma das formas de obrigação de garantia. Quer dizer, não tem débito, só tem a responsabilidade. Agora que você já sabe o que é um fiador, quando ele garante a obrigação do devedor, olha com o meu dedo, o devedor passa a se chamar também afiançado. Então, afiançado é o devedor cuja dívida é garantida por um fiador. O fiador, o contrato dele é com o credor, tá? Então, na verdade, os polos do contrato são credor e fiador. Ué, mas o devedor não tem que concordar? Não. Não necessariamente. A nossa lei vai dizer que pode ser feita uma fiança, inclusive contra a vontade do devedor. Então, se você é devedor de uma obrigação, nada impede que o teu pai ou a tua mãe, mesmo que você não queira, ele pode ir lá e se acertar direto com o credor. Ei, quero ser fiador do meu filho. E não adianta você dizer, não, papai, não, caramba. Xarap. Então, é possível, portanto, ter fiança até contra a vontade do devedor. Aliás, aprende logo. Quando o fiador é fiador contra a vontade do devedor, quando ele se acerta direto com o credor, isso tem nome. Isso é chamado de fiança expromissória ou por expromissão. Agora, quando o devedor e o fiador se acertam, quando é o devedor que pede para esse fiador ser fiador, e depois os dois se apresentam para o credor, então, quando tem um acordo prévio aqui, entre o devedor e o fiador, isso é chamado de fiança delegatária ou fiança por delegação, que, convenhamos, é a mais comum na prática, né? Geralmente, o credor fala para o devedor, olha, só te empresto, só logo para você, se você conseguir o fiador. E é o devedor que se dana para buscar o fiador, não é assim? Então, na maioria das vezes, portanto, ela é delegatária, né? Ou seja, o acordo nasce aqui. Bom, esse credor não está obrigado a aceitar qualquer fiador. Esse fiador deve passar no crivo do credor. Então, a lei diz o seguinte, que esse credor pode recusar um candidato a fiador se esse fiador for inidôneo, se não tiver bens o bastante livres e desembaraçados no mesmo município, se tiver qualquer tipo de indício de insolvência, enfim, o credor é livre para dizer eu aceito você como fiador do devedor, eu não aceito você como fiador do devedor. é uma decisão dele, do credor. É um direito protestativo. Pode ter fiança total ou parcial. Então, aqui, se nós temos, por exemplo, uma obrigação de R$ 80 mil, nada impede que esse fiador seja um devedor só de metade, ou pode ser um devedor só de R$ 30 mil. Então, a fiança pode ser total ou parcial. Óbvio que esse fiador só responde até o limite que se obrigou. É plenamente possível haver mais de um fiador na mesma obrigação. Plenamente possível. E quando nós temos mais de um fiador, aqui, ó, mais de um fiador aqui, essa fiança pode ser fracionária ou solidária. Nós dizemos que a fiança é fracionária, olha aqui, ó, quando cada fiador responde por uma parte. Então, se nós temos aqui uma dívida de R$ 60 mil, cada um é fiador de R$ 20 mil, por exemplo. Isso é chamado de fiança fracionária. Mas existe um outro tipo de fiança chamado fiança solidária. Fiança solidária é aquela onde, em um devedor não pagando esses R$ 60 mil, esse credor pode cobrar R$ 60 mil de qualquer um dos três. E a lei ainda diz o seguinte, quando tem solidariedade na fiança, aquele fiador que paga pode cobrar cota a parte dos demais. Então, esse fiador aqui, se pagar R$ 60 mil, pode cobrar R$ 20 mil desse aqui e R$ 20 mil desse aqui. E se, por um acaso, um dos três aqui for insolvente, a cota do insolvente, os R$ 20 mil, ó, vai ser distribuído aqui. Então, ele vai poder cobrar R$ 30 mil desse aqui. Plenamente possível. Muito importante. Não confunda fiança solidária, tal qual está no Código Civil, com um instituto de economia chamado fiança solidária, onde um é fiador do outro e o outro é fiador do um. Então, quando você ouve falar assim, fiança solidária, se não for no restrito ambiente de contrato de fiança, então, é a mesma palavra, mesmo termo, mas outro sentido, tá? É aquele termo de empresários, um afiança, o outro e vice-versa. Não, tem nada a ver com isso aqui. A fiança solidária do Código Civil é mais de um fiador. Aliás, a lei fala que no silêncio eles são solidários. No silêncio é solidário. Lembre que lá em Obrigações Solidárias, lá vai outro card aí, Obrigações Solidárias, você aprendeu comigo o seguinte, fiança nasce da lei ou da vontade. Nesse caso aqui, é uma fiança que vem da lei. Sabe por que é da lei? Porque a lei fala que, se não disser que é uma parte para cada um, todos são fiadores solidários. Tudo bem. Todo fiador que paga a dívida do afiançado, pode cobrar do afiançado. Ele se subroga na condição de credor. Ele pode cobrar esse afiançado igual como se credor fosse. Então, se por um acaso, essa dívida do fiador para com o credor previa multa de 2%, juros de 3%, esse fiador, quando cobrar do devedor, vai poder cobrar a mesma multa, vai poder cobrar o mesmo juros. E a lei ainda vai dizer o seguinte, esse fiador aqui, no silêncio, ele não é solidário com o devedor. Então, por lei, existe uma ordem. Primeiro, olha aqui, se vai cobrar o devedor. Depois que acabar o patrimônio do devedor, aí, em segundo lugar, que se vai cobrar o fiador. Então, no silêncio, eu estou falando desses três aqui, no silêncio, fiador é devedor subsidiário. É o que se chama de fiança com benefício de ordem. Não disse nada, é subsidiário. Mas para que haja essa ordem, primeiro o devedor, depois o fiador, quando o fiador for cobrado, se for cobrado diretamente ele, e tiver benefício de ordem, ele, o fiador, tem que nomear bens do devedor. Bens livres e desembaraçados e no mesmo município. Só assim ele se safa. Mas tem casos onde, mesmo se tiver benefício de ordem, ainda assim, o fiador se ferra direto e pode ser cobrado. Se esse devedor falir, se esse devedor ficar insolvente, se por um acaso esse fiador aí abrir mão desse benefício de ordem, pode ser até depois da cobrança, ou então se esse fiador aqui se declarar devedor principal. Bom, declarar devedor principal nem precisava estar no código, porque se ele virar devedor principal, ele deixa de ser fiador e passa a ser devedor principal. Mas, mas, é possível que o fiador desde que ele queira expressamente diga, eu quero ser um fiador solidário com o meu afiançado. E aí nós teremos a figura do fiador solidário ou da fiança solidária no outro sentido aqui. Aqui é sendo o fiador solidário com o devedor. Significa que se esse devedor não pagar aqueles 60 mil, esse credor pode escolher se cobra devedor, fiador, os dois, ou vai direto no fiador. Mas, para que haja essa solidariedade do fiador, isso tem que estar expresso. Outra, a fiança passa por herança, a dívida, a dívida. Não é que o filho do fiador vai ser, vai herdar a condição de fiador. Mas, se esse fiador aqui falecer, e quando ele faleceu, se por um acaso esse devedor aqui não havia, não havia extinto a obrigação, os bens do fiador morto vão pagar essa dívida. Então, o espólio vai responder no limite, olha essa escurinha, no limite das forças da herança. Quer dizer, enquanto houver bens deixados por esse fiador, esses bens poderão ser tomados ou tecnicamente escutidos por esse credor aqui. Então, quando alguém é fiador e morre e o seu afiançado estava devendo no momento da morte, adivinha? O patrimônio deixado não vai direto para os herdeiros, vai primeiro para solver aquela dívida do afiançado. E a lei deixa isso bem claro, tá? Para que a herança responda por fiança, no momento da morte do fiador, tem que ter havido esse inadimplamento, essa mora. Porque, se quando o fiador morreu não havia dívida aqui, ele morreu. E no outro dia é que houve a mora, nesse caso, o patrimônio do fiador não responde. Porque só responde por dívida existente no momento da sua morte. E, indo um pouco para a frente, a lei diz o seguinte, quando esse credor cobrar o fiador, o fiador pode opor a esse credor, olha a palavrinha fresca, exceção pessoal dele e do devedor. Chega assim, fumaça gorda da cabeça, né? Exceção pessoal quer dizer motivo justo para não pagar. Olha o meu exemplo, slow down. Imagine que esse credor vai cobrar 60 mil desse devedor. acontece que em outro contrato, outro dado, outra data, outro papel, imagine que esse credor está devendo, devendo 60 mil reais para esse devedor. 60 mil, 60 mil. Quando esse credor vier cobrar esse devedor, o devedor não vai pagar. Ele vai opor uma exceção pessoal chamada compensação. Existem várias exceções pessoais. Aqui o mais uso de exemplo é a compensação porque é mais fácil. A compensação está lá no 368. O que diz a compensação? Se A deve para B e B deve para A, troca a quitação, ninguém paga ninguém. Se for compensação total, lá vai outro card, compensação. Está bem aqui. O nome disso é exceção pessoal. Exceção pessoal significa justo motivo para não pagar. Mas se esse credor for cobrar o fiador, o fiador pode deixar de pagar alegando exceção do devedor. Então, é direito desse fiador dizer o seguinte, não vou te pagar porque o meu afiançado é teu credor de 60 mil. Então, o fiador, tanto ele pode alegar uma defesa pessoal dele, pode ser que esse credor aqui esteja devendo para o fiador, então o fiador vai alegar uma exceção pessoal própria. Não vou te pagar porque tu está me devendo. Mas ele também pode alegar a exceção pessoal do devedor. Não vou te pagar porque o meu afiançado é teu credor também. Bora. Encontra essas dívidas aí e está safo. Pegou? Então, fechando. O fiador pode alegar a exceção pessoal dele e do afiançado. A fiança pode ser gratuita ou onerosa. Se esse fiador aqui nada está recebendo para ser fiador, ele está se ferrando de graça. Nós chamamos isso de fiança gratuita. mas nada impede, por exemplo, banco. Banco pode ser fiador, mas tu sabe que banco é igual cartório, né meu amigo? Não faz nada de graça. Então, pode ser que esse fiador diga para o devedor, olha, eu vou ser seu fiador, mas eu cobro dois contos para ser teu fiador. Ou então, esse fiador pode até pedir bens do afiançado. em garantia, o nome disso é retrofiança, contra a fiança ou contra a garantia. A qualquer momento, o credor pode pedir substituição desse fiador. Mesmo depois de ter aceitado esse fiador aí, o credor, se perceber que o fiador ficou insolvente, perdeu bens, enfim, que perdeu a idoneidade, esse credor pode pedir substituição do fiador. E o que acontece se esse devedor não substituir? artigo 333. A dívida é toda vencida de forma antecipada de uma vez só. Então, aquelas parcelas que estão por vencer, então o credor pode cobrar tudo de uma vez só, caso ele não substitua o fiador. Mas nada impede que ao invés do credor pedir substituição de fiador, peça reforço de fiança. Ou seja, diz para o devedor, chama mais um aqui, não quero só um, agora eu quero dois fiadores. Plenamente possível. Uma fiança chega ao fim por diversos motivos. Cumprimento da obrigação, se a obrigação for anulada, se a obrigação for declarada nula, isso é óbvio. Mas também, se credor e devedor fizer qualquer tipo de acordo sem consultar o fiador, o fiador se exonera. Qualquer tipo de acordo, se o fiador não foi consultado e não aqueceu, o fiador se exonera. Também exonera esse fiador aqui se o credor der uma moratória, se o credor der mais prazo para esse devedor aqui, exonera o fiador. Se o credor aceitar outra coisa em pagamento, da ação, exonera o fiador e assim por diante. Se por um acaso esse devedor aqui ficar em mora, ficar inadimplente, o credor demorar para executar, também exonera o fiador. O fiador tem pressa nessa cobrança, porque a dívida vai aumentando. Então se por um acaso o credor demora muito para executar, para cobrar judicialmente esse devedor, a dívida vai aumentando. Então o fiador tem direito de se exonerar. E a lei também fala que esse fiador está exonerado se o credor der causa à impossibilidade da subrogação. Por exemplo, o devedor até tinha dado bens em garantia, mas o credor simplesmente foi lá e liberou os bens da garantia e o devedor foi lá e vendeu esses bens. Resultado, impossibilitou o fiador de em caso de inadimplemento se subrogar. E no Código Civil esta fiança pode ser por prazo determinado ou indeterminado. Se for por prazo indeterminado, esse fiador pode ser exonerado da fiança. A qualquer momento ele pode dizer que quer mais brincar não. Só que a lei fala se ele pedir para sair da fiança ele ainda fica vinculado a sua obrigação por 60 dias. 60 dias. 60 dias a contar do aviso, da notificação ao credor. Quando ele avisar para o credor, o credor, não quero mais ser fiador não. É daí que começa a contar 60 dias. E depois, 61 dias depois, ele está livre de ser fiador. Muito cuidado, porque no contrato de locação de imóvel, esse prazo é de 120 dias onde o fiador ainda fica vinculado. Quanto à forma, a lei fala, a fiança tem que ser por escrito. Por escrito. E como a fiança envolve, dinheiro envolve patrimônio e às vezes, na maioria dos casos ela é gratuita, quer dizer, o fiador está ali de coração confiando no afiançado, não pode haver interpretação extensiva. Então, em fiança, 19 não é 20. Se por um acaso o fiador disse que vai garantir só o principal capital da dívida, é só o capital. Não entra juros, não entra multa, não entra nada. Agora, se ele fala que vai garantir toda a dívida, aí sim, aí ele paga juros, multa, atualização, honorário advocatício, etc e tal. E a chamada fiança sem reservas, ampla ou irrestrita ou ilimitada. Então, vamos rapidinho fazer a classificação da fiança. Classifiquemos, então, a fiança. Olha aqui, fiança. Ela pode ser total ou parcial. a depender de quanto do objeto o fiador garante. Simples assim. A fiança pode ser individual ou conjunta. Individual, um fiador. Conjunta, mais de um fiador. Essa fiança conjunta pode ser solidária ou fracionária. Na fiança fracionária, cada um fiador responde por uma parte do objeto, garante uma porção da obrigação. E na fiança solidária, qualquer dos fiadores pode ser cobrado por todo o objeto. A fiança ainda pode ser com ou sem benefício de ordem. Quando é com benefício de ordem, primeiro são tomados, escutidos, executados os bens do devedor. Só depois é que se chega ao bem do fiador. E esse fiador onde tem benefício de ordem, se ele foi executado primeiro, ele pode indicar, pode não, ele deve indicar bens do afiançado, bens livres, desembaraçados e no mesmo município. Só depois que acabam esses bens, aí é que chega nele a execução. Mas temos ainda a fiança sem benefício de ordem que é a mesma coisa do fiador solidário com o devedor. Nesse caso, o credor escolhe quem ele quer acertar. Pode ir direto no fiador. Lembro que no silêncio a fiança é sempre com benefício de ordem. A fiança pode ser com ou sem tempo. Com ou sem tempo determinado. Então é possível que eu seja fiador de alguém só por dois anos. Então temos uma fiança com tempo certo. Mas pode ser uma fiança que dure o tempo que for por prazo indeterminado. É a chamada fiança sem tempo. É essa fiança sem tempo, sem tempo certo, sem tempo determinado, é essa que permite ao fiador sair a qualquer momento, desde que ainda fique 60 dias vinculado. Se é por prazo determinado, ele não consegue sair até o fim do prazo. uma fiança pode ser ainda delegatária ou expromissória. Fiança expromissória, o acordo se dá direto entre o fiador e o credor. Devedor nem tasca, não é nem perguntado, calado já está errado. O nome disso aqui é fiança expromissória. E a fiança aqui, delegatária, é aquela onde primeiro tem um acordo do devedor com o fiador. Ei, tu não quer ser meu fiador? Pô, vamos lá, cara. E depois é que se fecha o contrato de fiança aqui com esse credor. Bom, a fiança pode ser ainda quanto ao momento, ao momento em que ela se dá prévia, concomitante ou posterior. Na fiança prévia, plenamente possível, primeiro eu contrato alguém para ser meu fiador. Primeiro eu fecho o negócio com o fiador. Depois, depois, é que eu vou fazer o contrato de crédito ou de locação ou algo desse tipo. Ou então, o fiador primeiro diz para o credor, quero ser o fiador do João para qualquer contrato que ele fizer. E depois é feita a obrigação. Então, quando a fiança ocorre antes da obrigação, ela é chamada de fiança prévia. Detalhe, esse fiador só pode ser cobrado depois que essa obrigação se tornar certa e exigível. É óbvio. Mas ela pode ser concomitante. É a mais comum, tá? É quando já nasce no mesmo contrato a obrigação e a fiança. Então, se faz o contrato de locação e no próprio contrato já tem a fiança. É o mais comum. A isso nós chamamos de fiança concomitante. E tem ainda a fiança posterior, depois da obrigação constituída, depois, esse credor perde a confiança no devedor e fala, ei, consegue o fiador para mim? E aí, o devedor concorda em conseguir o fiador. Então, quando o fiador já chega de paraquedas com a obrigação já pronta, nós chamamos isso de fiança posterior. Ah, e faltou dizer algo óbvio, mas está no código. Se a obrigação for nula, não pode ter fiança para ela, né? Bom, caminhando para o final eu quero só te explicar para deixar bem claro a diferença entre fiança e aval, para você nunca mais confundir. Olha para cá, olha para cá. Fiança aval. Fiança é uma garantia contratual. Temos um devedor de um contrato. Ao passo que aval é uma garantia cambiária, ou seja, título de crédito. Título de crédito, aqui ó, duplicata, duplicata, nota promissória, letra de câmbio. Tudo isso cheque, nós chamamos título de crédito. O avalista, aqui ó, garante título de crédito e o fiador garante devedor de um contrato. O fiador no silêncio, ele tem responsabilidade subsidiária. Está vendo aqui? Ao passo que o avalista ele é um devedor solidário por lei. Então quem avaliza é um devedor solidário. Aqui na fiança temos a figura do fiador e afiançado. E aqui temos a figura do avalista e avalizado. Portanto, está errado dizer avalista de contrato, tá? Não erra mais. Agora que falamos sobre fiança, no próximo vídeo trataremos sobre contratos de litígio. Transação, compromisso, arbitragem. Vamos aprender sobre eles? Contratos de litígio. É isso. Tchau. Tchau. Obrigado.